Então vamos, vamos, vamos de Nayara Eu já vou me posicionar aqui Pra gente trocar uma ideia com a Nayara Porque A Nayara Azevedo agora tem um programa Aqui na casa do UOL A Nayara é companheira de firma Agora ela tem o pé na bota Programa incrível aqui E aqui ó Vamos, vamos, Nayara Olha essa apresentação Nayara Azevedo Bem Seja bem-vinda, Nayara Tudo bem? Tô ótima, você? Tudo bem Queria, antes que Antes da gente começar o nosso papo aqui Queria que você já falasse Você foi bem recebida no UOL O pessoal da produção que colou na sua fazenda Foi tudo bem Tivemos algum problema Jamais A galera come bem, né? A galera da UOL Né? A galera bate um pratinho legal Sem citar nomes, né? Laís e Analu Mas tudo bem É, a Laís Deram prejuízo na fazenda da Nayara Saudade dela Da equipe toda Da equipe toda, na verdade Fica falando assim A gente o primeiro dia se conhecendo Segundo, terceiro dia em diante Falar pra você Virou uma família, né? Ai, que legal A gente viu o resultado do pé na bota Ficou incrível Ficou do jeito que você imaginava o programa Como é que foi pra você essa experiência aí? Foi incrível Na verdade eu já imaginei que ia ser incrível Mas a gente tá falando padrão UOL, né amor? A gente tá falando de algo assim Né? Nível A E eles souberam retratar com muito carinho Todas as cenas Os momentos Né? Tanto da natureza, né? Dos animais Quanto o meu com os convidados Então assim Tem muito sentimento Tem muito carinho Nesse programa E agora vamos falar um pouquinho de música Teve seu último lançamento Olha o que você perdeu Queria saber de você Se é uma nova direção Como é que você tá se sentindo aí Fazendo uma aventura Em outro gênero musical Que, né? Piseiro tá bombando demais, né? Como é que você Como é que entrou na sua vida o Piseiro? Eu adoro Eu adoro música, né? Você fala que eu sou um artista Muito versátil Sertanejo é minha raiz, né? Mas eu sou uma artista muito eclética Eu falo assim Eu sou Não sou cantora de sertanejo Eu sou artista Então eu gosto de explorar Tudo que existe em mim, né? Não só a música sertaneja Mas viajar por outros estilos Eu amo funk Eu amo piseiro Eu amo pop Eu gosto de tudo Então eu gosto de trazer tudo isso pro meu trabalho Porque essa é quem eu sou Essa é a minha personalidade Eu sou um povo de tudo Eu sinto que eu me enquadro Que eu me encaixo muito bem Nesse mundo Nesse universo E o meu público absorve dessa forma também Sabe? Eu gosto de trazer a dança Eu gosto de trazer Tudo que puder acrescentar Pra música Porque a música é isso Ela tá sempre em evolução Na ponta de evolução, né? E por que não mesclar? Então eu gosto muito Artista nunca gosta de ficar preso em rótulo também, né? Gosta de ficar explorando Não, eu particularmente Eu posso responder por mim Eu amo Tá inovando Tá misturando Tá experimentando Coisas diferentes E o que seus fãs podem esperar A partir de agora, né, Yara? Você vai voltar pro sertanejo No próximo som? Vai experimentar outro ritmo? Acho que eu nunca saí do sertanejo Na verdade, a gente lançou Buscas Nesse período de quarentena Procurando sempre estar alimentando O digital, né? O público Já que a gente podia estar no palco Então a gente buscou Com o tempo Que a gente tinha ocioso Trabalhar outras coisas Que a gente tinha vontade também Não deixando o nosso público Desamparado Sem conteúdo Sem produzir nada pra eles Mas agora Em dezembro Eu gravo Trabalho novo Vou gravar DVD E esse DVD Eu tô trazendo Uma Nayara Azevedo Bem raiz Bem aquela Não sei se eu dou na cara dela Ou bato em você Né? Bem dedo na cara Com muita personalidade Com muita Com muitas histórias Pra contar Né? O DVD O título DVD Eu vou contar com exclusividade Pra vocês Que agora Não falei em lugar nenhum Ninguém sabe ainda Vou contar especialmente Pra vocês aqui Opa Põe uma música de suspense Então Música de suspense Eu quero Os fãs da Nayara Azevedo Vão receber agora Em primeira mão Aqui no Otalab Sem Otaviano Olha o Otaviano Conseguiu um furo E sem o Datena E sem o Datena Sem o Datena Eu consegui um furo Otaviano pra você Chupa Otaviano Chupa Otaviano Nayara 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 Por favor Dá esse spoiler Que o Brasil Crecisa O título do DVD É Nayara Azevedo Baseado em fatos reais Ihhhh Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Gostei Tessa história Aconteceu Fiquei toda arrepiada Prevejo sofrência Quem quer saber um pouco mais da minha vida vai ter que ouvir meu trabalho Porque lá eu vou soltar, eu vou contar tudo E agora a gente viu que a gente acompanha as suas redes sociais bastante Você tem postado muita coisa com vários compositores O que os seus fãs podem dizer? Você já está soltando spoiler Inclusive eu estava agora aqui na sala do lado Estou aqui no meu escritório Estava na sala do lado fazendo uma audição agora neste momento Saí correndo de lá, já vim pra cagar Não, saí de casa não de cedo Daqui eu estou com roupa de ginástica, estava malhando Precisava jogar o tanquinho na nossa cara? É Precisava, mas tudo bem Infelizmente a fã Eu estou jogando uma brusinha, coloquei uma brusinha Não, eu tenho agora compromisso com o pessoal da UOL Então vou sentar lá para conversar com eles Mas a gente está, ó, pauleira todo dia, toda hora Em cima desse repertório, porque ele promete E assim a gente está Ele está sendo escrito totalmente Em cima, como eu te falei De situações que aconteceram comigo E ó, Nayara, só para você ter noção Agora que você é da firma Agora que você está na folha de pagamento do UOL Você vai ver qual é o tamanho Opa! UOL paga eu! Qual é o alcance do nosso Otalab Do nosso Splash, do nosso UOL aqui Porque a gente recebeu perguntas do outro lado do oceano Tem um cara que é muito fã seu Que mandou uma pergunta do Egito, Nayara Do Egito Fala tudo, minha boca não é esse pau para guardar segredos Vamos ver essa pergunta Ver se você tem uma integração legal com esse cara aí Pode rodar a pergunta E agora diretamente do Rio Nilo Aqui estou eu navegando Meu povo brasileiro Osmar Portilha, eu estou tão feliz que você está aí Eu estava muito tranquilo imaginando Que eu entregaria o estúdio nas mãos De Jonas Miller e Black Monks E dessa menininha aí Que não inspira mais confiança Depois que se aproximou De Whindersson Nunes e Asfiorela Eu estou muito feliz que você está aí Mas mais feliz com a sua presença É com a presença dela Nayara Azevedo É Nayara, diretamente do Rio Nilo Olha que beleza Estou muito feliz que você está com a gente aí Da próxima a gente vai estar junto Estou navegando aqui Daqui a pouco eu vou bater lá na Barra da Tijuca Lá no estúdio Se eu for reto aqui no Rio de Janeiro Mas é um prazer te receber aí E já aproveitando a sua presença Diretamente do Rio Nilo Eu quero saber Dói muito no seu coraçãozinho Ao saber que a sua música R$50,00 Com a inflação está dando R$85,00 E não está dando para comprar Nem um botijão de gás Conta aí Olha o Rio Nilo Ai, ai Pois é, né O Brasil Deixa eu te falar R$50,00 estava bem pago, viu Pago demais E tem que sobrar para o troco E você vê, né O Otavio não vai brincar De falar de conversão de grana Sendo, Yas Que ele está curtindo o Egito E na única vez Que o UOL me manda aqui Para o Rio de Janeiro Está frio É você que trouxe Você que trouxe Esse frio para cá Trouxe na mala Você que trouxe A culpa é sua Tava mó sol até ontem Tempo Goiás, então Vai que é um calor lascado Aí, ó Pronto Está resolvido, então Já vai para a fazenda Já tem comida Já tem tudo, Osmar Presta atenção Pé na bota Temporada 2 Vou me convidar Para fazer essa produção aí, né Já que o pessoal Por favor, comida Que não falta lá Ainda mais sabendo Que nós estamos recebendo O pessoal da UOL Que come bem Eu estou amando Essa exposição Já estamos preparados É, então Olha a impressão Que o UOL deixou Na casa Nayara, no Amigo Oculto De final de ano Vai dar uma cesta básica Para as pessoas do UOL Fala, toma, gente Vocês estão precisando Vocês comem bem Vamos ver O que mais que o OTA mandou Porque o OTA Ele, assim Ele é bem apegadinho Com esse programa dele Chama OTA Lab, né Vamos dar uma olhadinha Na próxima pergunta Que ele mandou também Nayara Continuamos aqui Na beira do Rio Nilo E você sabia que aqui Existem muitas plantações A turma Ribeirinha aqui Bota sua mandioquinha Para crescer E planta seu arrozinho Seu feijão Pois é Aí fiquei me lembrando Uma espécie de fazendinha aqui Eu lembrei do seu programa O Pé na Bota Aqui no UOL Aí eu tenho duas perguntas Sobre isso Se você fosse convidado Para um reality show A fazenda Você participaria? Qual seria a sua estratégia? E segundo Até onde na era azevedo É pé na bota mesmo? Vai lá na beira do curral Vai lá tirar o leitinho Da vaquinha Vai lá botar o pé na lã Para cuidar dos porquinhos Vai lá cuidar do agronegócio dela Até onde você é Do interiorzão mesmo assim E com o pé na borda? Eita! Eu sou da fazenda mesmo Eu morei no sítio Até os 17 anos de idade Então Tudo que eu fiz Lá na fazenda Com os meus convidados Era realmente O que eu fazia Quando eu morava Com os meus pais Então de tudo Eu sei um pouco Tanto da agronomia Quanto da pecuária Então eu sou Muito pé na bota E eu tenho muito orgulho disso Gosto Amo E sempre que tem oportunidade Eu coloco o pé na bota mesmo E vou lá executar Porque É uma forma de eu me reconectar Com as minhas raízes Que eu sou Minha essência Então Amo E se fosse pra mim Pra uma fazenda Acho que Pro programa fazenda Acho que eu não ia não Porque ia dar trabalho demais Pra aquele povo Na hora que eu visse eles Fazendo corpo mole Fazer todas aquelas coisas Que eu faço com os dois pés Nas costas Eu ia ficar muito irritada Não imagina O pessoal ia acordar Pra fazer as tarefas A Nayara já levantou antes Já fez tudo lá Deixou tudo pronto E a galera Tirei leite da vaca Ele fez tudo Que leite e vaca Você tira de madrugada De madrugadinha Quando o sol tá nascendo Ó E a gente sabe Que a sofrência Faz parte Do seu estilo Você gosta de falar sobre isso De colocar Sua essência na música E agora Que você tá solteira Você tá buscando pretendentes Pra trazer mais inspiração Ou é bom ficar sozinha Também Como é que influencia Essa troca aí Toma essa distraída Uai, nós tá aí, né, amigo? Tão aí, né? Terra vai comer mesmo, né? É nóis Mas é bom É bom quando mistura A composição Com a vida real? Com certeza Eu acho que a música Ela é isso Ela é verdade, né? É trazer a verdade A música é sentimento A música tem que tocar O coração da pessoa Então por isso a gente traz Tem dado muito certo, né? Desde que eu lancei O trabalho Então fala É falar de coisas Que as pessoas se identificam Coisas que acontecem Infelizmente Naturalmente Com todos, né? Que é um chifre Bem dado na cabeça Que é uma bebedeira Que é uma farra com as amigas Né? As músicas sertanejas Elas retratam muito A realidade do cotidiano Do povo brasileiro E bem que você falou Que o pessoal se identifica Muito com você Se sente representado São temas que atingem Todo mundo Então a gente também Trocou uma ideia Com alguns fãs seus Não Otaviano Que além do Otaviano Que mandaram perguntas E a gente vai ver A pergunta do Marcos agora Pra ver o que ele falou Vamos ver O Nayara Beleza? Ó, eu sou o Bip Bip Aqui de São Paulo E agora que voltou As porteiras abrindo Aí pra show Eu quero saber de você Quais são as novidades Para a turnê agora, né? Do próximo ano, né? Do fim do ano Até o ano que vem Quais são as novidades Do teu show Se vem alguma coisa Internacional Sei que a senhora Andar falando inglês Quem sabe uma dole Partam, hein? O que você acha? Dá pra fazer alguma coisa Nesse sentido? Qual é a novidade? Conta pra gente Olha que bacana Gravo o DVD agora Dia 7 de dezembro Tá programado Pra gente lançar Trabalho novo Vou lançar uma música Com participação Da Marília Mendonça Agora tudo Dia certo Em novembro E os meus shows Eu abri minha agenda De show pra dezembro Agora eu volto aos palcos E o ano que vem A Deus pertence Mas nós vamos trabalhar muito Pra poder entregar O melhor pro público, né? A galera Todo mundo vacinado Todo mundo imunizado Pra gente poder voltar Pra gente poder voltar Com segurança, né? Eu segurei A minha agenda de shows Até agora Esperando o público mesmo, né? Pra poder Consegui-los na melhor forma É claro, né? Sempre a gente Fica ansioso Pra voltar aos shows Os grandes festivais Mas sempre com responsabilidade, né? Tem que ir com muita calma Nessa hora E agora eu vou aproveitar Yas Fiorello Aproveite Nós temos aqui A nossa querida Nayara Nossa nova integrante da firma Amiga da firma Que eu gostaria de saber Nayara, você recebeu O copo do UOL De Dia das Crianças? Mandaram pra você O mimo? Tá fazendo intriga, né amiga? Só pra não falar que não, né? Eu só queria saber Porque o Osmar recebeu Entendeu? Eu não entendi Quais foram os parâmetros Não recebi nada Não, tudo bem Não mandaram nada Ah, beleza Mas a minha pergunta Não, Osmar Ela já respondeu Tá tudo certo Eu queria saber Se você, Marília Sabe, se essa galera Vocês tem aquele grupo De WhatsApp, sabe? Pra ficar contando As coisas que aconteceram Amiga, olha o que aconteceu comigo Vocês dividem essas experiências É aquele grupão Que toda menina tem Com as amigas Que manda a foto do crush Fica conversando Vocês tem esse grupo? A gente fala mais pro direct, né? Vai comentando Porque todas nós Perdão Somos Ruins de atender o telefone, sabe? Então quando fala É mais fácil ver o direct Do Instagram Do que falar pro WhatsApp Mas quando vê alguma coisa Eu mando um foguinho Um coraçãozinho Amiga, vamos sair A gente se alfineta mais É no Instagram mesmo Agora a gente já sabe Tem que ficar de olho É tudo no direct Me esperta É tudo no direct Boa Tudo no direct Tem que ficar ligado aí Ver qual o emoji que mandou Que é perigosíssimo A gente vai voltar Pra falar disso ainda É fogo Toda hora é fogo subindo Aquele foguinho Sobe toda hora É, dá um problema Aquele like que dá sem querer Na foto de 5 anos atrás Do cara E sai correndo Pra tirar o like Essas coisas Já fez isso, né? Já deu aquela stalkeada De ver um monte de anos atrás Clicou sem querer E o caramba Deixa eu apagar esse like Antes que veio Já rolou isso? Eu tenho um punão Nessas coisas, amigo Eu fui casada há 10 anos Tem só Vai fazer 3 meses Tô solteira Tô tão focado no meu trabalho Que não stalkeei ninguém ainda não Mas nunca é tarde, né? Boa ideia É aquele melhor truque, né? E agora a gente vai Com mais uma pergunta de fã Dessa vez a Grazi Mandou uma questãozinha Pra Nayara responder Pode rodar Oi Nayara Meu nome é Grazi Eu sou muito sua fã E eu queria saber Qual o processo de criação Pro nome das suas músicas Um beijo Eu gosto muito de você O processo é chifre Eu tô chocado aqui É chifre que vai Ou chifre que vem É, tem a diferença Da direção do chifre também É um chifre indo Ou chifre vindo? É só chifre vindo Chifre indo foi não Interessante Íntegro Mas eu fico Entendeu? Então pronto Fico pensando O pessoal do UOL já Nayara Vendo aqui Essa chamada Vamos ver A próxima pergunta aqui Que é da Lidiane Falando um pouquinho Sobre exposição Oi Osmar Oi Nayara Tudo bem? Eu sou Lidiane Portilho Aqui de Brasília E como uma boa Portilho Eu não poderia deixar De gravar E mandar Um bom programa Pro Osmar Então Nayara Você como Uma pessoa pública Você expõe Muitas coisas Da sua vida pessoal Você acha Que isso atrapalha Essa exposição Ela te incomoda? Beijinho gente Tchau tchau Botando a família Pra jogo né Osmar Caraca Tem Portilhos O Otavio Mal viajou Já surgiram fãs Portilhos De sua família Você viu que tem até O olhinho puxado Ela Bota lá o VT de novo Minha vida mudou já Mas diz aí Nayara Como é que é isso Como é que funciona Pra você lidar Com tudo isso Eu não tenho problema nenhum Em expor a minha vida pessoal Porque minha vida É um livro aberto Sabe Meu pai e minha mãe Me deu muita publicação Me ensinou tudinho As coisas da vida Seja sincera Seja correta Não minta Não traia Não engane Não tente passar Ninguém pra trás Então a partir do momento Que você não tem rabo preso Com ninguém Que você faz tudo correto Que você anda na linha Não tenho por que Ter medo de expor Eu sou uma pessoa Que eu sou muito de verdade Quem me conhece Quem convive comigo Sabe Eu sou muito transparente Eu gosto de conversar Olhando o olho da pessoa Eu não tenho medo de nada Nem de ninguém E fiz tudo da minha vida Da melhor forma possível O mais correto possível Pra poder ter essa paz De poder falar o que eu quiser Sem medo de alguém falar Ah, mas fiz tal coisa O que fulano vai falar Sou dona da minha vida Dona das minhas vontades Dona do meu negócio Então eu não tenho problema nenhum Eu respondo qualquer pergunta Pode falar o que você quiser Que eu tô pronto Não, e a gente viu Que você é muito verdadeira mesmo Porque a gente do UOL Tá acompanhando aqui Há semanas Meses As gravações do Pé na Bota E a gente ficou Caramba Que programa legal Que a Nayara tá fazendo A gente viu você Cozinhando Fazendo receita De mandioca da roça O programa da Poca Que estreou essa semana Foi um sucesso Eu queria que você falasse assim Como é que foi Essa conexão De você conseguir fazer Essa coisa da fazenda Trazendo pra um programa Como é que foi Essa relação pra você? Foi muito gostoso Poder compartilhar Algumas coisas Que pra gente aqui Pra mim em específico É muito comum É algo do meu cotidiano Do meu dia a dia Nada diferente Do que eu sou acostumada a fazer Do que eu aprendi Tá na minha essência Mas por exemplo Um dos nossos convidados Pode revelar aqui? Claro Opa O Piscirico O Piscirico Nunca tinha ido Numa fazenda Na vida dele Nunca tinha visto Boi Cavalas Nunca tinha havido Havia tido contato com isso Então pra ele Foi muito emocionante Pra mim Ver a emoção dele Ao ter contato Com os animais Com a natureza Daquela forma Então São experiências Que eu vou levar pra sempre Sensações E foi muito bom Eu queria que você Já falasse Eu vou colocar Numa enrascada Qual foi O melhor convidado Dessa temporada E eu já vou Já vou abrir as negociações Com a temporada 2 Pra gente poder ir Também comer Eu aprendi É que a gente não é bobo Vou fazer o trabalho Do meu chefe aqui Que já começar A pensar na temporada 2 Não tem jeito Quem seria De falar Vamos ver E qual seria o convidado Tá bom Então vamos só olhar pro futuro Quem seria o convidado Dos sonhos Porque assim Cada um Todos eles Têm uma personalidade Tão diferente Um da outra Cada um trouxe Um algo tão especial Não tem jeito De falar assim Ah, isso foi mais legal Isso não foi Todos os dias Foram muito incríveis De verdade Se tivesse sido Eu falava Tinha problema Tipo assim Como eu falei Eu não sou a pessoa Que fica em cima do muro Eu falo O que eu tenho que falar Se tivesse sido Qualquer um deles Eu falaria Foi fulano E por que isso E por que aquilo E por que aquilo E por que aquilo outro Mas não teve não Todos foram incríveis Então vamos pensar Em temporada 2 Temporada 3 Pé na bota Texas Pode ser Pé na bota no exterior Quem seriam os seus convidados Os próximos Dos sonhos Da Nayara apresentadora Quem que eu convidaria Agora você me lascou Eu já tô preparando Já tô fazendo o casting Da próxima temporada Não tem limite Não tem limite Agora eu não vou falar Pra ter um milhão de amigos Se eu falar de um Não vou falar do outro Aí na hora que eu vou convidar O ele Aí ele não vai falar Você não me convidou Você não citou Meu nome lá no programa Agora você quer me chamar Pra quem Ah mas não tem um ídolo Uma Beyoncé É pra sonhar É pra sonhar De repente a gente desenrola Com o Benedict Wall E pode ser que a pessoa Ou vá Mas alguém assim Um sonho de consumo Que esteja lá no teu programa Menina Que trem mais doido Nossa Eu já conheci Tanta gente Você me apertou Aqui agora Você me apertou Sem me abraçar Então ó Fazendo as honras aqui Que a Nayara É uma integrante do UOL Ela tem que se habituar Com as manchetes Com os títulos Com aquela malícia Que nossos jornalistas têm E a gente Agora Yas A gente vai ler Algumas chamadas Pra Nayara Pra ela ter que Reagir E repercutir os assuntos Tá pronta Nayara? Pode ser música tensa né? Pronta Sim Vamos lá Primeira chamada aqui Duda Reis Reflete sobre vida de solteira Dois pontos Beijando muito Como é que tá a vida na pista? Ai que desculpa Você falou Você falou Difícil Eu sou uma tapada Não vou mentir não Sou mais Nossa Não tô entendendo O que é as gírias do momento Que a galera tá falando O jeito que chega A gente quer chegar beijando Confusão Gente passando Uma coisa Boate É negro puxando o braço Então Não tô nessa vibe ainda Eu tô muito Focada no meu trabalho Eu quero gravar esse DVD Depois que eu gravar esse DVD Eu quero beijar no olho Tá Por enquanto não Por enquanto eu tô bem sossegada Eu ainda tô Sossegadinha Nayara faz amor por enquanto Mas não vale não Focada Focada no trabalho Vai que eu beijo uma boca E eu gosto E aí minha cabeça fica viajando Nisso Eu vou focar no meu trabalho É se tá na dúvida Manda o foguinho na DM Que vai que cola né Próxima chamada do UOL Pede fogo assim Eu tenho que ir lá Pede fogo Próxima chamada do UOL Nana Gouveia diz que homens Pedem para pagar Seu OnlyFans Com Pix Truque Até a Nana Gouveia Tá ganhando o Truque Você posta fotos ousadas Foto de biquíni Você já pensou Em fazer um OnlyFans Fazer uma Anitta já tem um OnlyFans Vários famosos Na gringa tem Você já pensou Em fazer um OnlyFans E monetizar os Os seus fãs Com conteúdo mais picante Tem nada a ver Isso aí comigo Nada a ver Ó Tô fora dessa conversa Aí pessoal Meu pai me mata Não adianta pedir foto do pé Ela não vai mandar Não adianta Não Peque de pezinho aqui não Então você que a gente tinha E essa esperança já era Próxima chamada Gabriela Pugliese Diz que era Mentiu sobre fim do casamento Você me traiu A gente sabe Obviamente já uma história Pública Sobre a história por trás Dos 50 reais Da traição Dá pra continuar Com uma pessoa Depois da traição Na Yara Você acha que Existe um papo Que dá pra consertar E bola pra frente Ou não Eu acho que Perdoar é Errar é humano Persistir no erro é burrice Tá respondido Mas você é aquela amiga Que passa por aquela situação Tipo A amiga terminou E aí falou pra você Ai amiga terminei E aí quando volta com o ex Você que é super sincera Já deu pra gente ver Você fala que não era pra ter voltado Ou você deixa pra lá Falar Ai amiga vou te apoiar Não Eu já falo Bicha Se eu tenho vergonha na cara Amiga não julga Mas você não tem vergonha Na sua cara Ô Jonas Você que tem essa bela cartola aí Já sai um chifre dessa cartola? Um chifre? Vários chifres Por que você acha que é cartola? Na verdade eu comecei com um bonezinho Na verdade Era um bonezinho E aí conforme os chifres foram chegando Eu precisei acomodá-los Assim de uma forma mais Decente Vamos dizer assim Já que a gente voltou Pro papo do chifre E da fazenda Na Yara Eu queria que você fizesse As honras do seu próprio programa Do Pé na Bota E a gente separou um teaserzinho aqui Pode chamar Chama aí o teaserzinho Pra gente dar uma olhada No que que rolou Nessa temporada do Pé na Bota Manda bala Você já imaginou Algum dos seus ídolos Passando por algum tipo De perrengue na fazenda? Eu, Nayara Azevedo Convidei uma galerinha Pra colocar o Pé na Bota E passar esse tipo de perrengue Aqui na minha fazenda Tá curioso? Não quer perder nenhum episódio? Você pode conferir tudinho Através do Canal UOL E através de todas As nossas redes sociais E aí? Bora colocar o Pé na Bota? E aí? Bora colocar o Pé na Bota? Bora! Até na jaca Até na jaca A gente bota, minha filha A gente fia o Pé na jaca Pé na Bota E é isso aí Ó, Nayara Pra gente encerrar Temos mais uma pergunta De um cara Que é insistente Ele aparece aqui toda hora E chama a pergunta desse cara Que eu não aguento mais Ai gente, vamos lá Mostrar Ele que vai mostrar O Rio Nilo Pra gente de novo Vai, solta aí O Otaviano Costa Por favor Muito bem Osmar Portilho Nayara Azevedo Continuamos aqui A nossa peregrinação Pelo Egito Pago pela Benedictual Tours E nesse exato momento Estamos em frente Ao templo de Isis A deusa da vida Que está fincada Numa belíssima ilhota No Lago Nácea Que fica aqui na região De Aswan Sul do Egito Gente Hieróglifo É a língua A gramática Os códigos Os símbolos Que contam a história Milenar dos egípcios Em todas as paredes Tem pequenos Ou grandes códigos Que dizem muito Dizem muita coisa Sobre a história De todos nós Todos eles E aí pensando nisso Dona Nayara Azevedo Eu lhe pergunto Isso aqui pra mim É quase um emoji do passado Pensando nos emojis do futuro Na sua rede social Quando aquele crush Aquele famoso Aquele boy Lhe manda aquela DM Com foguinho Com raizinho Com acrinho Com sorrisinho O que você faz? Você responde com outro hieróglifo? Com outro emoji? Ou você faz a egípcia? Você sabe o que está acontecendo demais, né? É só fogo subindo E o clio Aquele chifrinho A caretinha roxinha Com chifrinho Sabe? Sem vergonha Então Eu faço a egípcia É isso Bem plena Bem plena Bem plena Ainda mais Ainda mais os boys Os boys Que é casado Os boys tem namorada Mandando foguinho No meu direct Ah, dá licença É vontade de apresentar Esse foguinho E mandar pra mulher dele Ixi Se você Manda foguinho Pra Nayara E for comprometida Fica-se muito agradecido Por eu não ter nem respondido Já sinta-se Né? Dá vontade de printar E mandar Pra as colegas Fala, ó Mandou um foguinho lá Não Pergunta pra ele O que quer dizer fogo Não se arrisque Que senão a Nayara Vai dar um print Aí vai acabar Com o seu casamento A toa Nayara Não manda não Melhor não mandar Muito obrigado Não quero foguinho Nem caretinho De ano casado não Nem comprometido Não mexo com essas coisas Eu não mexo Nas gavetas Das amigas, não É isso Nayara Muito obrigado Pelo seu tempo Que o programa Bombe muito mais Já tá bombando demais Aqui no Uau O Pé na Bota Dá aquele recadinho Pra quem não se convenceu Ainda ver o Pé na Bota O que ele vai ver Nesses próximos episódios Galera Vem assistir Porque tá muito bacana A gente Teve Muito papo sadio Que fala Sobre carreira Sobre a história Dos artistas Mas também A gente falou Muita besteira Deu muita risada Pra quem gosta De cozinhar A gente Todos os dias Que se toma receita nova E é bacana E é bacana Vocês verem Quando as pessoas Como o Sirico E tantos outros Que não tiveram contato Com as atividades Que a gente fez lá A gente trollou muito Eles Então venham assistir Tá muito bacana Deem essa audiência Pra nós Façam comentários positivos Porque eu tô desempregada No momento Eu tô precisando Que a UAU Me contrate E efetive na empresa Ó, o pessoal do RH Já recebeu E a gente tá trabalhando nisso Brigadão, Nayara Beijo Obrigada Tchau UAU